Oi, amigos, boa noite. Quem nunca ouviu falar em Castro Alves, o poeta dos escravos? Castro Alves nasceu em 1847, morreu em 1871, com apenas 24 anos, acometido de uma tuberculose. Castro Alves, de uma grande visão intelectual, artística e poética, foi considerado um dos maiores poetas escravocratas do mundo e o maior do Brasil. Ele nasceu em Cachoeiras, uma fazenda, perto de um município por nome de Curralinho, onde hoje leva o nome de Castro Alves. Ele foi uma transição entre o romantismo e o parnasialismo. Castro Alves foi de uma visão e de uma sensibilidade social muito, 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 muito superior à sua época. Ele deixou obras importantíssimas, como Espumas Flutuantes, As Cachoeiras de Paulo Afonso, Os Escravos, A Canção do Africano, mas tem uma que eu me identifico muito, porque eu acho muito bonita a luta que ele travou contra o tráfico de negros, navios negreiros, tragédia em alto mar. Eu gostaria de tomar um pouco de seu tempo para recitar essa poesia para você. Abre aspas. Senhor Deus dos desgraçados, dizem-lhe vós, Senhor Deus, se é mentira, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ô mar, por que não apagas com as esponjas de tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Quem são esses desgraçados, Senhor Deus, que não veem em vós mais que o picamo da turba? Quem sinta a fúria do algóis? Quem são? Se as estrelas se calam, se o mar a fúria resvala, como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dizem-me tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto, onde a terra expousa a luz, onde voa em campo aberto a tribo dos homens nuos. São guerreiros ousados que com tigres mosqueados combatem na solidão. Homens simples, pobres, pretos, desprotegidos, bravos, os míseros escravos, sem ar, sem luz e sem perdão. São mulheres desgraçadas, como a garfa e também, que sedentas, ao quebradas, de longe, bem onde vem, trazendo contínuos passos, filhos e algemas nos braços, na alma lágrimas e fel, como a garfa sofrendo tanto, que nem o leite do pranto tem que dar pra Ismael. Lá nas areias e findas das palmeiras do país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passam de caravana, quando a vige na cabana cisma da noite dos véus. Adeus, palmeiras da fonte. Adeus, amores. Adeus. Fecha aspas. Obrigado. Castro Alves, navios negreiros. Desgraça em alto mar.